O presidente americano Donald Trump assinou nesta segunda-feira uma lei de autorização de defesa nacional que vai permitir gastos de quase 750 bilhões de dólares. Esta autorização dará aos combatentes americanos o poder que precisam para ganhar qualquer conflito de forma rápida e decisiva. Durante o ato na base militar de Fort Drum, no estado de Nova York, Trump advertiu que outros competidores dos Estados Unidos começaram a militarizar o espaço e prometeu uma nova força espacial. A China até lançou uma nova divisão de suas forças armadas para supervisionar seus programas militares no espaço. Assim como o ar, a terra, o mar, o espaço se tornou um terreno de combate. Não basta simplesmente ter uma presença americana no espaço. Deve haver um domínio americano no espaço. O projeto de lei de gastos contém uma série de disposições importantes, incluindo a proibição de entregar aviões de combate F-35 Joint Strike Fighter à Turquia, que é uma aliada da OTAN, a não ser que os turcos abandonem a tecnologia russa. Obrigado. Obrigado. 고 Obrigado.